Vem pro Leme, vem, vem você também Vem pro Leme, vem pro Leme que tem No ensino médio ao pré-vestibular O nosso leme é aprovar Vem pro Leme, vem pro Leme também Aqui no Leme tem os melhores professores Quem é Leme? Detona no vestibular Quem tá no Leme? Chega sempre onde quer Vem pro Leme, vem aprender muito mais Todo mundo vem pro Leme, eu não vou ficar pra trás Vem pro Leme, vem, vem você também Vem pro Leme, vem pro Leme que tem No ensino médio ao pré-vestibular O nosso leme é aprovar Vem pro Leme, vem pro Leme também Vem pro Leme, matrículas abertas Ligue 3045 4220 ou acesse colégioleme.com.br Vem pro Leme, vem pro Leme também Leme!